Com um repertório que reúne os clássicos dos Beatles e do rei Roberto Carlos, esses músicos decidiram inovar e criar um projeto repleto de ritmo e emoções, com apresentações inspiradas nas próprias referências musicais, como explica o vocalista Remington Frazão. A gente montou essa banda para tocar de forma paralela com os nossos projetos autorais, eu sou vocalista e guitarrista da banda Os Cardinais, que é uma banda autoral da cidade, então a gente decidiu, nós, em comum acordo de, cara, a gente toca os autorais, a gente vai concentrar o nosso esforço para tocar em festas autorais, em festivais específicos, mas a gente gosta de tocar o que a gente gosta de ouvir em casa, Roberto, Elvis, Beatles, Então a gente decidiu montar essa banda, fez uma logo e começou a tocar nos pubs. O repertório é muito atrativo, sempre agrada, então a gente gostou de tocar, a gente deu bem e vamos continuar o som. O projeto nasceu ainda em 2019, mas com a pandemia da Covid-19, a banda necessitou parar totalmente com os ensaios presenciais. Agora, eles dão prosseguimento a esse projeto arrojado, que já conta até com a agenda de shows completamente definida. Com essa retomada, a gente retomou os ensaios, estamos vacinados, então isso é muito importante que se diga. E agora a gente quer voltar aos palcos, né? Aquela formiguinha já começou a morder há um bom tempo. Quem quiser conferir os Texmans, dia 18 do 10, agora em outubro, no Al Capone, dia 28 do 10, lá no Locomotiva, 12 de novembro, lá no Maverick. Cara, vamos fazer um especial de Beatles e Roberto. Liga o modo cringe e vai pra lá. Liga o modo cringe e vai pra lá.